Boa tarde a todos os presentes, penso que estarão, como a Carla já me confirmou, a ver, portanto o PowerPoint, que tem, portanto, como base as atividades que eu desenvolvi ao longo do ano de 2019 e que foram de resto aquelas que eu já tinha indicado no relatório submetido em janeiro deste ano à Comissão Executiva do CITSEM. Eu sou investigadora contratada no CITSEM desde fevereiro de 2019, pertenço ao grupo de investigação Sociabilidades e Práticas Religiosas e a minha área de trabalho é justamente a literatura portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII. Digamos, o tipo de obras que eu tenho privilegiado ao longo da minha investigação é sobretudo são sobretudo os textos que se inscrevem no filão da literatura religiosa e de espiritualidade, nomeadamente as vidas de santos e as vidas devotas. E nesse sentido, e tendo em conta, portanto, os objetivos e as temáticas que são privilegiadas pelo grupo de investigação Sociabilidades e Práticas Religiosas, em sintonia com aquele que é o Plano Estratégico do CITSEM, a minha investigação tem, digamos assim, tentado perceber de que forma a evolução e a configuração dos diversos quadros espirituais, religiosos e culturais simultaneamente informam e resultam de continuidades, não raras vezes também, de rupturas que constituem os complexos cenários de permeabilidade, imigração sociocultural em Portugal e em zonas geográficas com ela relacionadas. Nesse sentido, o trabalho que eu desenvolvi ao longo de 2019, que vem sendo de resto realizado na linha do trabalho de anos anteriores, digamos, focaliza-se justamente nas práticas do sentimento religioso, cobrindo desse modo áreas como as devoções, os cultos, mudanças de sensibilidade e de continuidades religiosas, na literatura de espiritualidade, sobretudo na geografia, mas também na epistolografia. Entre as atividades desenvolvidas ao longo de 2019, no que diz respeito à organização de eventos, eu, portanto, destacaria dois eventos nos quais eu participei na organização. Um deles é justamente o Congresso Livrarias e Cartórios Medievais e Modernos na Europa, Projetos e Tendências de Investigação, que foi organizado por mim e pela minha colega Maria João e pelo professor José Meirinhos, e que pretendeu ser, digamos assim, um motor de arranco, ou servir de mote para um projeto de investigação que foi submetido em abril deste ano, no âmbito do concurso de projetos da FCT, e que privilegia, justamente, e como o título do colóquio já o anunciava, o estudo de livrarias e cartórios monásticos, e perceber a sua relação com a evolução e a história cultural do norte de Portugal. Outro evento que eu destacaria é o Colóquio Internacional Modernizar a Idade Média, foi organizado por mim e pela Marta Costa, também investigadora do CITSEM, juntamente com dois investigadores do IEF, Filipe Alves Moreira e Rui Pedro Monteiro. Este colóquio pretendeu, digamos assim, promover uma abordagem interdisciplinar, que se estendeu desde áreas como a literatura até à história e à história de arte, e que teve, digamos assim, na sua génese, problematizar pontos de contacto, permanências entre dois períodos históricos que muitas vezes não são, digamos, aproximados, e dessa forma perceber como muitas figuras medievais foram, não só em textos como também ao nível da iconografia, adaptadas e transmitidas ao longo da época moderna. No que diz respeito às publicações, eu destacaria estes quatro artigos que aqui indico. O primeiro diz respeito, portanto, à grande atenção ao destaque que a edição das Geografias e Biografias de Lotas conhece a partir do século XVI em Portugal. O segundo artigo, publicado na Via Espíritos, tem, digamos assim, como objeto de atenção, portanto, as peregrinações desenvolvidas no século XVI e XVII, mas também com outros fenómenos, digamos assim, de natureza mística, que são plasmados também em muitos dos textos que se inscrevem na literatura de espiritualidade. O outro artigo, a predestinação à liberdade e a submissão em vidas de religiosas portuguesas, editado na Lusitânia Sacra, destacou como o convento ou o mosteiro, apesar de serem espaços, digamos assim, de clausura, seja ela relacionada com a escrita, a oração, devoções de diversa natureza que muito dificilmente essas mulheres conseguiriam concretizar se, portanto, devotassem todo o seu tempo aos deveres conjugais e à educação dos filhos. Destacaria também aí a publicação deste capítulo, foi editado, portanto, nesta obra coletiva, Soul Travel, Spiritual Journeys in Late Medieval and Early Modern Europe, é, portanto, um texto que tem como base uma comunicação apresentada num colóquio na Universidade de Leicester e, portanto, escora-se nessas narrativas que destacam, portanto, episódios que nós podemos recolher de vidas devotas femininas, polarizados em torno de visões, êxtades, etc., e configuram, portanto, todo esse maravilhoso de que se revestem esses textos. Este capítulo, editado na obra da Inési de Chantes, teve, portanto, como objetivo destacar a forma como, em muitas obras editadas no século XVII, os seus autores constroem uma imagem de santidade para Dom João IV, a Reina Dona Luísa de Guzmão e os filhos, nomeadamente o Príncipe Teodósio, a Infanta Joana, que faleceu muito cedo, e também Catarina de Bragança, de modo, portanto, a construir uma imagem que faria da Casa de Bragança, recentemente, que tinha, recentemente, subido ao trono, uma espécie de Beata Stirps, na linha daquilo que já nos vinha dos tempos medievais. Destacaria também estes dois capítulos, o primeiro editado na obra A Fedoras da Santos, La Fábrica de Santidad en la Europa Católica, escurou-se, sobretudo, na valorização de muitas vidas devotas e nos moldes em que a promoção da santidade dessas figuras ilustres em virtude era feita. O outro capítulo, modernizando o tema do Cristo Bom Pastor, foi editado neste e-book, editado no final do ano passado pelo CITSEN, e privilegiou, portanto, os moldes em que a figura do Cristo de Bom Pastor acaba por conhecer uma grande fortuna na literatura de espiritualidade destes tempos, mas a figura do pastor conhece também uma reatualização, digamos assim, no âmbito da prosa de ficção. Destacaria também este capítulo, A Memória de Varões e Mulheres Ilustres em Virtu dos Açores e da Madeira à Luz de Fontes Geográficas, exemplos de uma santidade insular, é, portanto, um texto que se debruça sobre uma espécie de santidade, não diria, pode ser territorial, neste caso, insular, e que, portanto, se inscreve no contexto da construção de uma história de santidade, que era uma prática extremamente comum e recorrente, portanto, no contexto dos países católicos. Destacaria também, portanto, a colaboração na edição do Tratado das Coisas da China, editado no final do ano passado, edição da professora Azulmira Santos e do professor Luís Fardilha. No que diz respeito às comunicações, foram vários, portanto, foram vários os congressos em que participei, entre eles destaco, portanto, a comunicação imaginária da China à luz da literatura de espiritualidade em Portugal, apresentada no âmbito de um colóquio na Universidade de Aveiro, que, portanto, destacou em que moldes se processa o conhecimento ou a transmissão de um conhecimento sobre a China, nomeadamente em Portugal, através, portanto, de vários textos de natureza religiosa, que muitas vezes funcionava, digamos assim, como uma espécie, diria mesmo, de instrumentos de propaganda para que esses jovens, que muitos deles almoçavam serem missionários, portanto, ficassem seduzidos com toda a descrição que lhes era dada do Oriente e desse modo se tornassem missionários e, não raras vezes, acabavam muitas vezes por aí sofrer o martírio. Outra comunicação, Miracle Mario, La Lumière, La Literature Spirituality au Portugal, foi apresentada num colóquio em Rennes, que destacou, portanto, algumas obras que se inscrevem no filão da literatura mariana e conheceram um grande sucesso por esses tempos. Uma comunicação apresentada com o Filipe Aulhos Moreira no Congresso no Reino de Mulheres, que destacou justamente os moldes em que é feita a recuperação de Constança Sancho, de uma filha bastarda do rei Dom Sancho I, na literatura, portanto, a geográfica do século XVII. Destaque, destacaria também uma comunicação apresentada no Congresso Internacional Scrippen e Teneri sobre os usos e funcionalidades da cultura escrita em festas de beatificação, de canonização e translação de relíquias, destacando não apenas os textos produzidos que tinham como propósito, portanto, divulgar e promover esses acontecimentos, como também a apropriação que as pessoas, os organizadores, digamos assim, dessas festas faziam da própria escrita, que fosse ao nível, portanto, de cartazes, de tarjas, de faixas, portanto, no âmbito da construção de uma espetacularidade muito ao gosto dos tempos do barroco. Destaque também estas apresentações, uma sobre o Brasil, que destaca justamente a literatura escrita por autores da Companhia de Jesus, que tinha como objetivo não apenas divulgar conhecimentos sobre a natureza, a fauna e a geografia do Brasil, como também, digamos assim, enfatizar a construção de descrições que tornavam o Brasil uma espécie de paraíso que deveria ser conquistado pelos missionários jesuítas. Destacaria também esta comunicação, Bibliotecas Privadas em Portugal, que foi apresentada no Congresso Livrarias e Cartórios Medievais e Modernos. Esta comunicação tentou destacar como, digamos assim, a construção ou as tentativas de construção de uma história das Bibliotecas Privadas em Portugal passa não apenas pelo estudo, pela consideração de inventários ou de catálogos, como também por uma espécie de exercício diferente, uma espécie, se me perdoam a expressão, de pesca à linha de, portanto, informações de dados que podem ser recolhidos em várias obras e que, portanto, nos permitirão reconstituir na medida de possível essas bibliotecas, mas também a perceção que os coevos tinham dessas coleções bibliográficas. Destacaria também esta comunicação, autoras leicas em Portugal, é na época moderna, apresentada no Congresso Bieses, que tendeu, portanto, a valorizar a produção de autoras leigas, uma produção que muitas vezes é desvalorizada em detrimento da produção realizada por autoras religiosas, que têm vindo, portanto, a merecer uma atenção maior. E eu quis, portanto, mostrar como muitos textos escritos por leigas merecem ser resgatados do esquecimento e estudados. Destacaria também a comunicação apresentada no 5º Congresso, a Literatura Clássica, ou os clássicos na literatura, sobre a obra Paralelos de Príncipes e Varões Ilustres, de Francisco Soares Soscano, e com esta comunicação tenta mostrar como esta obra recupera, digamos assim, na estrutura, em certa medida, claro, as vidas paralelas de Plutarco e como a sua produção se inscreve precisamente num contexto muito específico da história portuguesa, que tem a ver, nomeadamente, com a, digamos, a dominação filipina. Esta comunicação apresentada, portanto, no colóquio imanente Word. Relativamente à participação em projetos, eu destacaria este, que tem a ver com a edição em e-book das obras de Mateus Ribeiro, portanto, o objetivo deste projeto é editar em formato digital as obras deste autor, que se destacou sobretudo na produção de novelas e, portanto, de textos que se inscrevem no filão da prosa de ficção. Entre os outros indicadores, portanto, destaco também a alimentação de bases de dados a disponibilizar online, portanto, na construção dessa base de dados, juntamente com a Marta Costa e outros colegas do Grupo Sociabilidades, de modo a disponibilizar informação sobre o património bibliográfico de livrarias dos conventos de Santo António de Ponte Lima e de Santo António de Caminha. Aqui não o referi, mas entre os outros indicadores de estado também a co-orientação, a literatura emblemática. Fico-me por aqui e resta-me, portanto, agradecer a vossa atenção. Tchau, tchau. Tchau.